É galera, começa a vitória em Atlético, o ENS jogão, e já vem um vitória indo pra cima, finge que vai e volta, olhou pra um lado, olhou pro outro, tá ali na ponta, tocou pra trás, não falta, perigosíssima, pro leão, barradão lotado, vitória e Atlético Goianiense, Copa do Brasil, vamos que vamos, tamo que tamo, avalanche rubro-negra, e ali uma briga, uma discussão ali na grande área do Vitória, vem um Atlético via fratira, de qualquer maneira, grande goleiro do Vitória, grande participação, e a briga tá feia ali, um vai pra um lado, um vai pro outro, cruzou, partiu, bateu, é, brocou, gol, 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 gol Gol de cabeça Vitória É dele Golaço Um cruzamento Uma briga ali na área escorregou E cabeceou e fez um golaço Vitória abriu pra cá O Léo abriu pra cá Aqui dentro do Manuel Barradas Com a torcida linda e louca Fazendo a maior festa Vitória Gol O primeiro do Leão É isso aí galera É ver um Vitória Parte, é ver um Dragão Foi pro lado, foi pro outro Faz a falta, o Juiz marca Falta do time do Dragão E a torcida do Vitória Como sempre fazendo ali a festa Eita que torcida linda e louca Que não para de cantar É ver um Vitória de novo Tenta dominar, já rouba o Dragão Que já tira de novo O Dragão ficou É falta ali de novo Quase no mesmo lugar Aí tocou Já vai Domina de cabeça Sobrou ali Tira de qualquer maneira Volta de novo Pro Vitória Sobra do Vitória O Vitória dominou no jogo ali Tocando a bola Sempre com a sobra de bola no meio Aí vem o Vitória Tocou De novo É ele Dominou no peito Já botou no chão Tocou Agora pra lateral Vai cruzar Foi daí que nasceu O primeiro gol Tá vindo pro lado Indo pro outro Sambano Cruzou Será que é o segundo? Sobrou Brocou Brocou Gol É Do Vitória Golaço Foi, 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 foi dele É o Camisa 9 do Léon Matador Vitória tá cruzando muito pelaquela ponta ali E tá fazendo bastante gol E é dele Golaço do Camisa 9 Sobrou pro 7 O 7 cabeceou ali na pequena área E sobrou pro artilheiro O Camisa 9 Matador É dele É dele Brocou Deu um tapinha Tirando do goleiro Isso que é matador Agora já viu um dragão Dominando pra um lado Dominando pro outro Tocou Já olhou pro lado Já tentou tocar É, vê um Vitória de novo Cruzando pelo mesmo lance Sobrou Vai fazer Chutou Tira o Vitória De qualquer jeito Quase Lecola do dragão O Vitória que já tá Aqui pela lateral E foi pra cima O goleiro avançou Agora vai o Vitória É só fazer É tocar Vamos partir pro gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol Golaço É festa, é festa, é festa no barradão Eita que torcida e louca que não para de cantar É festa, é 3 a 0, é lavada, é chocolate E a torcida do leão vai ao delírio Eita que torcida linda e louca que não para de cantar E viva o Vitória, viva a laia, que pra sempre vou te amar É galera, aqui na avalanche rubro-negra você vê ao vivo Dele pro show, do goleiro veio, ele foi pra lateral, foi até o finzinho e tocou Pra ele o camisa 9, o matador do Vitória, o matador do leão Que só fez empurrar sozinho um golaço É, e faz a dancinha, aquela velha dancinha O Vitória hoje tá fazendo um avalanche de gols Hoje tem avalanche de gols Vitória É, aí já viu o Vitória agora subindo Agora abriu, o Atlético tá atordoado, tomou muito gols Puxou um, puxou dois, tirou de qualquer maneira Sobrou, tocou errado, puxou o pênalti O juiz marcou Pênalti O Atlético tá meio atordoado Vitória tá indo pra cima sem piedade Pode ser o quarto gol Pode ser, e aí tá que torcida linda e louca Que não para de cantar E viva meu Vitória, viva Laiá Que pra sempre vou te amar É, aqui na avalanche você vê Vitória e Atlético Porrada nele, deram uma porrada nele É, vai o... ele Quem vai bater é Viafra Viafra veio de lá para bater Grande figura, grande goleiro É, via a torcida começa a gritar Vai ao delírio E tá aqui torcida linda e louca E Viafra tá ali ajeitando a bola Será que meu quarto goleiro veio bater Tem moral pra isso Já olhou pra um lado, olhou pro outro Será a galera tá entrando em desespero Em alegria, em êxtase de festa A avalanche é aqui A avalanche rubro-negra É, vai Viafra Ídolo aqui do Vitória do Leão No Manuel Barradas Olhou pra um lado, olhou pro outro É, vai Viafra, partiu Fingiu que a parada é uma paradinha Partiu, bateu Gol Opa Não, vai ter que voltar Tomou o amarelo Vai voltar a repetição Porque eu vi que a paradinha realmente Foi uma paradinha muito forte Mas ele tomou o amarelo Eu acho que vamos ver se ele vai repetir Ele disse que vai bater Que é ele que vai bater Que não pode realmente Essa paradinha dele foi muito forte E realmente não pode Então vamos ver Fazer tudo certinho E o juiz ali Impressionando o goleiro Dizendo que vai expulsar Que vai dar amarelo E que é isso aí É isso aí Vamos ver agora A nova batida de Viafra Porque a primeira Foi uma parada É muito feia E não pode Agora é Viafra Ele disse que não vai parar É Viafra Olhou, partiu Bateu No cantinho Gol Agora pode gritar Gol E a dancinha E a dancinha Golaço do leão Gol Vitória Hoje Uma avalanche de gols Aqui Pra você Que é vitória de verdade Golaço De Viafra Parabéns O Vitória Arrasador O Vitória Não tem pena O Vitória Faz quatro Em cima do Atlético Goianiense Bem batido O pênalti de Viafra No cantinho Quase indefensável É E acaba o jogo Vitória dá quatro Foi um avalanche De alegria Um avalanche De gols E a torcida É loucura Obrigado galera